Gente, formação de cirurgiação. ... ... ... ... ... Informar equipa sentinele eco. Termino. Tenente, Hale, vai gostar de saber que a operação foi um sucesso. Tenente, o Major aguarda-nos na TAG-COM. Ele pode vir, doutor. Sim, sargento. Nathan, aconteça o que acontecer, tem de voltar para o tratamento com os inibidores. Compreendes? Sim, doutor. Porquê, senhor? O autor do Capela está ocupado. Não é essa no nível de, mas o Blake quer-nos na TAG-COM. É um alerta, negro. Vamos lá. Vamos lá. Não olhando aqui. Vamos por aqui agora. Vamos lá. 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 Tenente, o Major disse precisava de uma ajudinha. Afirmativo, Arthorn. Vamos. Senhor, temos uma brecha, um setor ao lado da Piscina da Lua. Quem temos lá? Secção X-Ray. Eles estão a proteger as informações secretas na sala de reuniões. Tirem-nos daí. Precisamos deles na brecha. Warner, qual é a tua posição? Estou a aproximar-me, senhor. Entraram unidades hostis na sala da Burma Auxilpian. Repito isso. Entraram unidades hostis na sala da Burma Auxilpian. Repito isso. Repito isso. Entraram unidades hostis na sala da Burma Auxilpian. Disparem se tiverem ligas de tiro. Não! 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 A equipa X-Ray confirma uma infestação grave de fúrias. Saiam todos e selem tudo! Subido. Vamos embora. Comandos, estamos a aproximar-nos da piscina da Lua. Tem contacto visual? Negativo. As câmaras estão todas em baixo. Vai entrar às cegas. Se entramos em força, vamos atrair a tensões e deixadas. Avançam em silêncio. Entendido. Avanço à sua ordem. Agora. Subimos o controle alcançado. É comum. Os sistemas manuais das comportas de inundação estão em salas de controle separadas. Vão ter de selar ambas as portas. Bom gente, sejam muito bem-vindos. Não esquece de falar isso. Deixe um like aí, galera. Senhor, dê um movimento na comporta 1. Bom trabalho, comente. Agora selem a segunda comporta. Temos que selar as comportas. Temos que selar as comportas. Temos que selar as comportas. como é inundar as comportas não seguras, conseguimos conter a piscina da Lua. É grande demais para ser um fúria. Tirado, tirado! Iniciou que eu vou fazer um fúria. Vamos lá, rapaz. Onthorne, comunique. O alvo foi naturalizado. Negativo. É negativo. O alvo ainda está ativo. Entendido. Dirija-se para a câmara de pressão principal. Encontramos-nos no nível A. Acho que vai ter de chegar a terra firme sem nós, tenente. É, responda. As câmaras já estão ligadas. Selaram a brecha. Entendido. Vou emitir uma ordem de evacuação para todos os níveis inferiores. Dirijam-se para a clínica do setor E e tragam o doutor Malikov. Vamos abandonar a estação. Atenção. Foi emitida uma ordem de evacuação para todo o pessoal. Repito-lhe. Todo o pessoal deve sair imediatamente. Reencontro no ponto de controlo de novembro. Senhor! Perdemos outro sábio. ECO-5. Faça-me um relatório da situação. Daqui Capel. Estou em cima. Temos um problema dos grandes. As baterias costeiras estão embaixo. E as equipas terrestres estão espalhadas para o leste. Quero números, Cabo. Centenas! Precisamos de apoio imediato ou vão esmagar-nos a todos. As comunicações com a Serpa-5 estão mudas, Cabo. Estamos por nossa conta. Controle 1 foi desligado, bro. Vamos trocar de controle. Desligado. Salve. Um! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. O ponto de controle alcançado. Calma, Tenente. Afrontar aquele drone seria suicídio. Aguente se eu arranjo uma maneira de tirar ele aí. As câmaras três, seis, sete e doze estão a funcionar. Senhoras e senhores, estamos a vê-lo. Entendido. Eu vou usar as câmaras de segurança para o oriental. Mantenha-se baixo e faça exatamente o que eu digo. Para a esquerda. Agora! Protejam-se. Esperem para o meu sinal. Estão livre. Siga pela esquerda. Depressa! Eles estão atrás de si! Vire à direita. Há uma grade à frente. Encoste-se ao lado. Assim devem ficar escondidos do drone. Mantenham-se atrás da grade. Mantenham-se em posição. Mantenham-se em posição. Agora! Para a esquerda. Vê aquela passagem? É para aí que tem de ir. Siga sempre em frente e suba às escadas. Viremos. Bom trabalho, Tenente. Molikov deve estar no laboratório perto do Bloco C. Estou a cortar a ligação da TAC-COM, por isso vou ficar sem comunicação via rádio. Vê-me-nos lá em cima. E agora? Eu vou ficar bem. Vê-me-nos lá. Vê-me-nos lá. Vê-me-nos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não tem cobertura. Não, 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 não tem cobertura aqui, brother. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho, caralho, caralho 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 Vamos lá mais uma vez Atenção! 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 O grande é um carena! Vamos lá. Depressa-te, mente! Vamos lá. Depois morreu trezentas vezes. Nathan, está a ver aquela arma lá em baixo? É um canhão pulsar Serpa MP47. É a nossa única defesa contra os Kraken. Para aqui. O painel de acesso para aquela porta é aqui em cima. O que é esta? O que é essa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! Ah! Uso! Get down! Nathan! O elevador para a superfície é aqui em cima! Eu não estou entendendo em português esse cara... Lament! Não! 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 Temos de ir embora, doutor. Walter e Warner estão a tentar proteger a bateria antiaérea, mas estão cercados por inimigos. Comando, a bateria sofreu demasiados danos. Tenho de reiniciar o sistema de orientação. Quanto demora até poder fixar alvos? Dois minutos. Talvez menos. Conseguir manter os hostis longe de mim. Vou mandar outra secção para a vossa posição. Ale, vá para a bateria imediatamente! Só mais! Autor! Preciso de fogo protetor! Ainda falta muito! O tempo que for necessário. Ajudem! Atenção! Senhor, entrei-vos a bateria AA nº 2. Recomendo uma evacuação completa e também é possível. Tivemos! Tivemos! Atos! Tivemos! 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 O que é isso? 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 Entendido. Boa pontaria, Sargento. Estou a avisar que têm inimigos aéreos em aproximação. Reúna a sua equipa e ponha-se a andar daí. Equipa 1, comuniquem. Vamos tirar-vos daí. Preparem-nos um percurso de evacuação e enviamos um VTOL. Um percurso de evacuação e enviamos um VTOL. Não tem medo. Não tem medo. Mavis! 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 Eu sabia que esse carro ia explodir, bro! Eu sabia! Eu sabia que o TPC ia explodir o carro! Que morre muito rápido! Eu sabia que você quer que os cair não possui um salvo. Não era assim, então não está bom. Não perigoso. Um perigoso. Um perigoso. É fácil do que eles acham. Um perigoso. Um perigoso. Um perigoso. O que vocês podemcules? O que é isso? O comando de Key Warner é a costa em posição e pronto para a extração. Entendido, ponham a zona em segurança. Doutor Malikovs, sirva de cuidados médicos. Estou bem, obrigado. Recuperou os inibidores direis? Lamento, senhor, mas não havia tempo. Temos ordens para transportá-lo para Bryce Canyon. Esses inibidores são cruciais para a sobrevivência dos chantinellas. Não podemos partir sem eles. Contactem o capel e sigam aquela nave. Eu vou buscar os inibidores. De nada, brother. É para determinar a missão, galera. De nada, senhor. De nada, senhor. Não, não, não. Ah! 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah! 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 Vamos lá! Até vou pra onde? Ah! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Bom trabalho, cabo. Diga a localização. Teremos a artilharia pesada a aguardar. Sepert o combo. Vamos lá. Vamos lá. Homem! Tchau! Vamo lá! Atacom está a traçar a trajetória baseada na informação do Capelli. Temos ter localização na próxima hora. Descubri, estou a desenviar um vento-lo para a vossa posição. Senhor Vitor Vitor em aproximação, abastem-se tudo. Partir! Partir! A baltá é doido, porra! A baltá é doido, porra! A baltá é doido, porra! A baltá é doido! A baltá é doido, porra! Até oito! O que é isso? 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 O que é isso?